Jovem convidou um mendigo para comer e lhe fazer companhia. Sua atitude viralizou na web. Confira essa história agora, no Jet of News. Mas antes de começar a notícia pessoal, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal. Além de nos ajudar, vocês vão receber todo o nosso conteúdo e ficar por dentro das notícias que acontecem no Brasil e no mundo. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado. Então, vamos para a notícia? A jovem Cassie Fischer deixou muitas pessoas emocionadas por seu gesto solidário após avistar o mendigo cantando para tentar ganhar algum dinheiro. Ela estava sentada tomando café e viu que o homem chegou ao local para comer alguma coisa. Mas ele tinha conseguido apenas um dólar. Cassie, então, o convidou para se sentar e o mendigo aceitou e se juntou à jovem. Os dois conversaram por muito tempo e o mendigo, chamado Cris, contou sua história de vida. Ele perdeu sua mãe, que estava com câncer. Sua vida acabou virando um caos e ele nunca mais conseguiu um emprego para se sustentar. Cassie pagou o café do homem e disse a ele que muitas coisas boas estavam por vir. Cris escreveu algumas palavras em um pedaço de papel para a mulher e pediu que ela abrisse somente quando ele fosse embora. Ele, então, agradeceu e partiu para as ruas novamente. Quando Cassie abriu o bilhete, ficou emocionada, pois nele dizia Eu queria me matar hoje, mas por sua causa eu não quero mais. Obrigado, pessoa maravilhosa. O que achou da atitude dessa jovem? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.